E o Vale Shop veio conferir de pertinho aqui na Tijovale Casa e Construção o sorteio da mamãe querida. E Silvio, como é para os clientes esse sorteio que vocês costumam fazer sempre, né? Astrid, é um sucesso. Os clientes adoram muito e para a gente é a maior honra de dar o prêmio aos nossos clientes. E vocês vão conferir daqui a pouquinho aqui quem vai ser o sorteado. Mas esse sorteio também não poderia acontecer se não tivesse os patrocinadores. Nossos patrocinadores que são MGM, Construjado, Delta Porcelanato, Forteleve, Queracol, Secaf e AJ Rorato. É o nosso patrocinador. Queremos agradecer a eles porque se não fossem eles também não poderiam realizar esses sorteios. E tem surpresa porque tem mais sorteio para o Dia dos Pais. Mas você tem que vir conferir aqui. Vamos lá para o sorteio? Ele postou no máximo isso, gente. Gustavo Henrique da Silva. É isso mesmo, Bia? Vai aí. Isso mesmo. Gustavo Henrique da Silva, número do telefone, não vou falar, né? Mas é isso, gente. Ó, então o ganhador é o Gustavo, que vai dar a geladeira para a mamãe, não é isso mesmo? Mamãe querida. Mamãe querida. E aí nós estamos até ao vivo aqui, para quem está acompanhando a gente no Instagram e no Facebook. Ó, olha que maravilha, olha quanta gente participando, né, Silvio? Isso mesmo. Queremos agradecer aos nossos clientes que colaboraram com a gente o tempo todo. E temos mais sorteio para o Dia dos Pais agora. Mas é surpresa. Vocês vão conferir lá no Vale Shop o novo sorteio, ou aqui na loja, né? É isso mesmo, Astrid. Hoje a FC sempre tem promoção aqui, né? Isso, promoção é aqui na Tijovale Casa e Construção. Isso mesmo. Então, gente, está esperando o quê? Vai reformar, vai construir? Vai vir aonde? Na Tijovale Casa e Construção. Realize seu sonho aqui.